Heavy Metal, você já tocou? É a música que eu vou tocar no ritmo da batida Eu sou Thiago Guimarães, baterista, tá? Baterista de rock e alguns estilos extras aí E eu tô fazendo o ritmo da batida, tocando músicas dos outros e minhas, né? E falando um pouco sobre elas e falando sobre alguma técnica que eu apliquei e algum improviso a mais Você já tocou Heavy Metal? Não? Então fica aí que ainda eu vou passar um exercício muito básico e muito fácil Pra você conseguir manter a força e o equilíbrio, né? Na sua perninha aí pra dar mais gás, pra você conseguir tocar o pedal duplo de forma bem gostosa Se já toca, fica do mesmo jeito Tem muita ideia legal, né? Nesse vídeo da música Time to Fly, Terra Prima, tá bem? E se liga aí, fica no final que ainda eu vou passar o exercício e vou comentar um pouco E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu fiz, pergunta Que aí eu vou tentar destrinchar em outros vídeos a técnica, né? A forma que eu tô executando alguma nota ali pra que vocês tenham essa ideia Essa música é um playback, tá? Que foi feito, acho que há uns 3 anos atrás E tá bem legal, apesar de tudo, tá bem legal Porque aparece a execução ali que eu tô fazendo As câmeras que foi feitas por um cara profissional, né? Aí dá um playzinho, dá uma gordurinha Que deixa o vídeo mais bonito Cheiro pra vocês, fica aí, vamos lá Vamos tocar, Terra Prima, a Time to Fly A Time to Fly A Time to Fly Walking on a place I've never been before This time I realize how life moves on And nowadays a dream has strength enough To change our world, to change our world It's a life, a real life Our appreciation of desires It's a life, a time to fly In your dreams You reach a height Wasting all the time Am I being denied in life Reality could be the perfect scene In this world I fly I reign, I don't cry With the wings of dreams With the wings of dreams I've got no seas It's a life A real life A real life Our appreciation of desires It's a life A time to fly In your dreams In your dreams You reach a height There's no time to waste And my dreams Listo Life – One time to fly It's a life To make a life Se inscreva no canal. 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 E é o que acontece com as baterias de metal hoje em dia. Metal não. Música em geral. A galera grava em mil horas de edição ali. Para o cara conseguir terminar um trabalho. E às vezes é a mentira. É o que o cara toca no CD. E o cara não toca ao vivo. Então pessoal, esse exercício é um exercício feito de semicolcheias. Que são quatro notas. Que são quatro notas por tempo. Que são quatro notas por tempo, tá? Que são quatro notas por tempo, tá? Quatro mais quatro. Eu vou botar quatro na caixa, quatro no bumbo. Pode botar no tom, pode botar no surdo. Depois você vai crescendo. E aí você pode também usar quatro e quatro. Vai dar oito na caixa e oito no bumbo. E logo depois a gente vai dobrar, tá? Para dezesseis notas. Que vão ser oito na caixa e oito no bumbo. E logo depois a gente vai seguir com o mesmo exercício. Mantendo o pedal duplo, tá bem? Vamos lá. Primeiro exercício. Um, dois, três, quatro. Segundo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Terceiro exercício. E o último, né? Um, dois, três, quatro. E aí você pode brincar, criar, aumentando a velocidade e os metrônomos. Que com certeza você vai conseguir melhorar a sua performance com o pedal duplo. Grande abraço para você. Espero que tenham gostado. Curte, marque e compartilha. Se gostou do vídeo. Eu estou aqui com minha Pearl Export. Meus pratos Orion. E minha baqueta Liverpool. Fazendo parte desse programa aí. Cheiro para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.